Auxílio emergencial, Caixa paga segunda parcela a nascidos em setembro e beneficiários do Bolsa Família com NIS final 7, veja calendários. Pagamento da segunda parcela do benefício segue até 31 de maio. A Caixa Econômica Federal, CEF, paga nesta quarta-feira, 26, a segunda parcela do auxílio emergencial para mais um grupo de trabalhadores. Quem recebe desta vez são os beneficiários que fazem parte do programa Bolsa Família com o número do NIS encerrado em 7, e trabalhadores nascidos em setembro e que não fazem parte do Bolsa. Para o primeiro grupo, os pagamentos serão feitos da mesma forma que o Bolsa, já para o segundo grupo, inscritos via app e site público do Cadastro Único, A ajuda paga nesta quarta será acreditada em conta poupança social digital da Caixa, que poderá ser usada inicialmente para pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual. Saques e transferências para quem receber o crédito nesta quarta serão liberados no dia 14 de junho, veja nos calendários mais abaixo. Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial, pelo site auxilio.caixa.gov.br ou pelo https 2.com.br. Consulta auxilio.cidadania.gov.br. Veja abaixo os calendários de pagamento. Beneficiários do Bolsa Família. Beneficiários fora do Bolsa Família. Beneficiários do Bolsa Família. Beneficiários do Bolsa Família. Beneficiários do Bolsa Família. Beneficiários do Bolsa Família.